E aí, gente, decidi pegar a câmera pra gravar, porque eu acabei de acordar. Eu tô péssima, nem olhem pra mim, eu acho que eu tô com bastante alheira. Bom, gente, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é ir no banheiro. Pra escovar meus dentes, né, depois tem que trocar de roupa. Gente, olha o estado da câmera. Eu não vou nem mostrar, né, melhor nem mostrar, né. Esse vídeo só tem 3 minutos e meio. Gente, eu fico com uma raiva do celular, que tem pouco. Gente, eu fiquei aqui. Meu Deus, meu cabelo tá muito... Meu Deus, olha isso. Minha cara tá merda, né. Passar uma makezinha hoje em dia vai ser longo. Tomara que a bateria do meu celular aguente, né, porque eu não sou profissional pra ter câmera, né. Gente do céu, né. Eu vou fazer um negócio aqui, peraí. Gente, meu avô foi no médico, mas é tipo, ele foi bem chique no médico. Porque ele passou esse perfume aqui, ó. O cheiroso. Gente, acendi essa luz aqui. Mas eu não sei se é preciso. Deixa eu, ó. Luz do dia. É, é pra virar a luz do dia, né, gente. Olha, vamos escovar esse dente só. Né, eu volto com o dente escovado. Luz e ziz. Gente, agora eu escovo o dente. Olha, eu já cuspaço. Qual que é mesmo? Eu não sei nem qual é a torneira, mas do banheiro. Tô ficando gaga. Pronto, gente. Gente, agora eu vou lavar minhas mãos, né. Porque é sempre importante eu lavar as mãos. Gente, vai ter parte 2, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7. Quanta farda a gente quiser. Porque daí, tipo, eu posto e apago. Posto e apago. Posto e apago. Gente, não fica, tipo, muito ruim. Tipo, tá 2, 1, 2, 7. É 3, 1, 2, 1, 2, 1. Gente, ó. Eu vou lavar a mão. Com isso aqui, ó. Gente, muito assustador. Olha isso, a cor. Gente, muito ruim. Gente, já vai acabar a partilhinha, né. A parte 2 eu vou estar mostrando outras coisas, né, gente. É importante lavar a mão. Agora você tá com a toalha aqui, ó. Gente, eu sou muito barulheta. Gente, 3 minutos e meio. Tipo, peraí, 3 minutos e 10. O tempo acaba. Eu só tenho um recadinho pra dar pra vocês. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Eu tô rumo a um. Se inscreve, tá, gente. Aí a gente vai aumentando. É um milhão, é sete milhões, não sei o que. Não sei o que. Um mega beijo pra vocês.